Boca de Flávio Frederico é uma adaptação da autobiografia de Hiroito de Moraes Joanides, bandido de extensa ficha criminal, egresso da classe média paulistana, que ficou conhecido como o rei da boca do lixo. Eu acho que ali tinha uma história muito peculiar, um ser humano muito peculiar. Quer dizer, toda essa trajetória dele, primeiro classe média alta, um cara de classe média alta numa época que não era muito comum um cara de classe média alta virar bandido, a questão dele ter sido acusado da morte do pai, depois como acontece a trajetória dele nesse mundo do crime, esse cara que se apaixona, que casa, que leva um casamento normal, aparentemente, e leva essa vida de crime do outro lado, isso tudo me atraiu muito. No livro, os personagens, eles entram e saem de uma forma muito fragmentada. Tem muitos personagens, eles entram e saem, entram e saem. Então, enquanto a gente tentou fazer tipo um resumo do livro, a coisa não andava, não virava cinema. Só virou filme, quando a gente desencanou, resolveu falar, meu, desencana, vamos criar. E ficcionando, ele se tornou bastante fiel ao espírito do livro. O meu primeiro encontro com uma prostituta aconteceu quando eu cursava o quarto ano ginasial. Quando o Flávio me mostrou esse livro, eu falei, opa, olha só que história bacana, né? Porque tem poucos registros da boca do lixo nesse sentido marginal, né? E o livro dele acaba sendo um relato importante ali, que é o lado B da sociedade, o que a sociedade quer esconder, apagar, é uma denúncia também do que foi a época, né? Ambientada nas décadas de 50 e 60, a trajetória do protagonista retratada no filme coincide com a ascensão e queda da prostituição na famosa região da capital paulista. O longa-metragem impressiona pela fotografia e direção de arte. O personagem principal vivia na noite, né? Então isso contribuiu pra gente. E trabalhar no escuro é muito melhor que trabalhar no claro, né? Fotografia, pontos de luz. E acho que aí entra muito cor, muita textura, muito... O que a gente trabalhou, porque é o que a gente tinha na mão também, né? O filme de época, pra mim, é maravilhoso, porque realmente nos transporta pra outro lugar, né? Figurino, cenário, carros, enfim, as pessoas, o jeito. A gente acaba entrando naquela onda ali, cria uma gira que você vai pra um tempo passado mesmo, né? A escolha do Daniel não foi uma escolha fácil, porque esse personagem era um personagem que pedia um ator muito forte, com uma capacidade de transformação muito grande, isso tudo o Daniel tem. Mas o problema é que o personagem era feio, e o Daniel muito bonitinho, e que tem uma cara meio angelical. Então eu tive uma reticência em chamar ele, né? Ermila Guedes interpreta o grande amor do protagonista. Jefferson Brasil é o seu adversário no tráfico. Emílian Cortaz, um amigo de infância. Ele tá muito por trás do Hiroito, porque eu acho que é ele que vai impulsionando, nos momentos que o Hiroito, que é um cara muito criativo, começa a se envolver com as drogas, e ele vai atirando pros lados contrários, e o cara vai atrás falando, não, vai por aqui, segue por aqui, segue... Só que num determinado momento a coisa se transforma em uma coisa enorme, a ganância vem e ele passa o pé no amigo dele, né? Com consequências duras, dentro do filme... Mas fala de amizade, é um filme que fala de São Paulo, é um filme que fala do romantismo, que a gente perdeu... Boca estreou apenas em São Paulo, mas em breve chega a outras capitais. . . . . . . . Tchau, tchau.